Próxima segunda, sete e meia da noite Meu amor, eu tomei as joias mágicas da Guardiã Nossa vitória está quase completa Tenho quase todos os miráculos, inclusive o da evolução que me dá o poder de viajar no tempo Nuru, flop, metamorfose dupla Ferroares Bully Black, Flub, combinar Resconder garras Vocês nunca vão pegar o pedaço Isso tem a maneira de consertar a joia mágica Para a Emily nunca ficar doente usando ela Só tem que dar o pendrive para si mesmo Emily Faça a escolha certa, não é tarde demais Está na hora de reescrever a história Assista esse episódio duas vezes seguidas